Tem outro de Bela Armin também, o cara foi comprar um cavalo lá em Pombal, um filho de animais que existia lá. Aí o povo tem a mania de abrir a boca do cavalo pelo dente com essa idade, né? Você sabe disso, né? O cara abriu a boca do cavalo assim, não entendia de nada, aí Bela Armin ia passando. Bela Armin, vem cá, esse homem experiente, esse cavalo que idade tem mais ou mesmo. Aí abriu a boca do cavalo assim, Bela Armin olhou e disse, Salomão, rei verdadeiro com seu poder soberano, talvez não saiba o ano que nasceu esse sandeiro. Foi o animal primeiro que no cabine deu abalo. Satanás para amassá-lo, uma grande queda lhe deu e Adão quando apareceu já vinha nesse cavalo. E aí